Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim Ar que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Sou imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo com todas as forças Do meu coração Se a chuva nunca mais cair E o vento nunca mais soprar Se o azul do céu descolorir Mesmo assim não deixo de te amar Seu olhar me pegou um feitiço Não consigo mais Não consigo mais me libertar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Se você, meu bem, não existisse Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Seu amor é assim Ar que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo com todas as forças Do meu coração Te amo com todas as forças Do meu coração E você vem pra ficar perto de mim Eternamente